Os Estados Unidos estão planejando aumentar a produção de granada. Primeiro, planejar uma coisa, fazer outra. Segundo, será que daqui a dois anos a Ucrânia ainda existe? Essas granadas vão fazer diferença? Não sei. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso, sinceramente. A Revolução Colorida de 2003 foi um negócio de louco. Wagner e Embele, não sei. Tomaz, eu vou ser sincero, eu não sei. Eu não faço progno, eu acho que eu não faço aposta nenhuma. Eu não faço aposta nenhuma. Eu não acredito. Assim, é muito difícil a gente saber, porque eu não sei qual é a intenção do russo. O russo é complicado pra caramba. O russo é muito complicado. Eu acho que essa história aí de Polônia, eles estão trolando. Na minha opinião, eles estão trolando muita coisa. Eles adoram historinha. Se eu não estou com o russo, adora historinha. Lembra da munição de urânio? Lembra? Falaram pra caramba isso. Falaram pra caramba isso. Mas sempre teve corrupção na Ucrânia, gente. Agora continua tendo. Você acha que o governo zelense não é corrupto? É super corrupto. É super corrupto. Os helicópteros acabam atacando... É, depende, né? Eles devem fazer um levantamento de inteligência pra saber as armas antiaéreas que tem lá, né? Mas o boato que está circulando aí... Que está faltando até munição de gueparde na Ucrânia. Está circulando um boato aí... Que falta munição de gueparde. Eu não sei até que ponto que é verdade. Eles estão dizendo que está faltando munição do gueparde. Não sei até que ponto que é verdade. Não sei até que ponto que é verdade.